Vou deixar a vida me levar pra onde ela quiser Dando um jeitinho aqui no visual pra dar uma chegadinha lá no supermercado Rapidinho que eu não quero perder minha manhã em supermercado Vai ser um vaptivup Já coloquei um batonzinho que também é um hidratante Agora eu vou botar uma lavandazinha só nos cabelos e na roupa Nada na pele porque eu vou pegar sol Ó, que maravilha aqui, ó Lavanda, pessoal, uma delícia Lavanda inglesa Então a minha já está no finalzinho, já está na hora de providenciar a outra Então vamos lá, vou levar vocês comigo Pra o supermercado Então vamos lá, a gente aproveita e fica curtindo também um pouquinho aqui O bairro da Setúrbio Vamos ver como é que está esse domingo Maravilhoso, né? Se tem sol, não tem sol, se está nublado Então vamos lá Amanhã, com o metinho gostoso Ó, tem um solzinho De vez em quando ele dá um esfriado Mas dá pra aproveitar A praia já está enchendo Agora pela manhã, eu olhei e a bichinha estava, né? Tem que chegar cedo desse período agora Pra aproveitar ela vazia Tá, olha Eu vou atravessar E o supermercado é lá do outro lado O marido já está lá do outro lado Levando o carrinho E eu vim só dar uma olhadinha pra ver que está aqui a praia Comentaço Lá O sinal é ali Então a galera já aqui curtindo a praia Uns de bicicleta, outros de montada Então agora eu vou aqui esperar, pessoal Deixar pra poder Atravessar direito Passando, pessoal Aqui pelo Dona Lindor A criançada já está ali, ó No parque O parque Daqui a pouco eu estou lá do outro lado Aqui do bairro da Setúbal O meu carrinho já está precisando de um olhinho Nas rodinhas O marido está dizendo que o bichinho está fazendo barulho Realmente, ó Então Nunca coloquei um olhinho desse que eu comprei, né? Então ele já está chegando já Na fase Que agora vai precisar De colocar uns olhinhos Então Vamos lá Vamos atravessar aqui Parece que não, viu? Mal sozinho Ele está quente Aproveitando Cortando aqui, ó Por esse canteiro aqui Aproveitando a sombrinha Onde é que o marido está revoltado? O meu marido Ele é do Flamengo Tipo dele, né? É torcedor do Flamengo Então ele está dizendo Que um jogador do Flamengo Principal lá Levou o muco Parece um treinador Então Ele está contando para mim Que está revoltado, né? Como é que pode, pessoal? É a violência No futebol Né? Nem os jogadores Escafam Da própria equipe lá Dos treinadores Para ficar um treinador Ele está aqui meio que revoltado Falando, né? Parece O treinador é de onde? O preparador físico O preparador físico, pessoal É da comissão do treinador Aí diz que deu um murro Aí diz que deu um murro No jogador, né? E ele é de onde? Da Argentina Meu marido aqui Está revoltado Todos eles São da Argentina Da comissão, né? Vamos logo, logo A gente vai estar ali, ó Supermercado Quero fazer rapidinho Vamos passar amanhã, né? Aqui fazendo com... Então Vamos lá Bonito, viu? Essa moto, viu? É bom para viajar, né? Eu acho que é É bom para viajar O marido está dizendo Ele estava escutando Reginaldo Costa, ó Saiba que meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Para me avisar Deixou em pedaços Do meu coração Galera aqui, ó Curte, viu? Reginaldo Costa Então, pessoal O marido Passamos ali no mercado Comprou Manteiga Está fresco bom Ele achou que o ovo Estava com o preço Não é? Não estava do preço que ele quer Então a gente agora vai no ovo Então vamos lá Olha aí, ó O marido Acaba de encontrar o ovo Por R$19,99,20, né? Então vou levar Vou estar mais caro, tá vendo? Tem que pesquisar Então Chegando aqui no mercado, pessoal Olha Peguei Uma goiabinha Nunca mais A gente tinha levado goiabo, né? Então estava R$5,20 O filho da goiaba E o marido Está pegando Já pegou aqui, ó Abacate R$5,79 Já teve mais caro Então ele desejou Tomar Vitamina de abacate Pegou banana já Ah, tem uma coisinha aqui Eu vou ver o preço Se estiver bom Eu vou levar Olha aí, pessoal Amendoim Ele já vem torradinho Para quê? Para fazer minha farofa E eu utilizo em várias coisas, né? Não precisa pesar Não, está sempre Maravilha aqui, ó Ah, grande Cinco Não, obrigada Deixa eu ver Como é que está R$6,45 Então Eu passo o liquidificador E fica aquela farofa Maravilhosa Já volta R$3,39 Batata doce Né? Dá mais assim A gente tem que escolher bastante Porque Elas não estão Né? Estão legal Então tem que escolher bastante Dia de hoje Não é muito bom fazer Compros de verdura Mas se bem que o supermercado Já compra aquela Carrada Então, né? É diferente de feira Deixa eu ver aqui mais Alguma cor Alho 28 Mas alho eu tenho bastante Em casa Pegando aqui, ó Uma promoção O marido disse Que não está barato não Mas R$10,99 Sobrecoxa Agora eu tenho que temperar, né? Aqui, ó Está assadinha O marido quer fazer Na e-fry Né? Ou na churrasqueira Ou na churrasqueira Sal grosso Ele quer fazer no sal grosso Sal grosso e na churrasqueira E na churrasqueira Não é nem na e-fry Né? Simul Com essa Partezinha Assim Quero esse Deixa eu ver o que ele fala Vamos mandar mais um pouquinho Para o mercado Carne de porco Estou levando Paleta Não lembro De ter feito Essa paleta Ela é cortadinha Ó Como se fosse chamaril Né? Eu vou fazer ela Assadinha ou não Vou levar Então Uma variedade de carne Aqui, ó Geladinha Mas o marido Eu quero levar Por pouco Não sei se vai levar Mais alguma coitinha Vamos ver, né? Paleta Bem temperada Vamos ver Como é que eu vou fazer Essa bichinha Olha A nossa manteiga de garrafa Maravilha, viu? Essa marca aqui É Santa Tereza Eu não tenho marca Eu chego, né? Eu ainda tenho Manteiga de garrafa Em casa Sudoura Para quem não usa muito Então eu compro A menorzinha Aquela garrafinha Essa daqui Está doce Vamos Pegar agora Fubá, pessoal Fazer cuscuz Pegando o meu flocão Para fazer cuscuz Vai ser esse aqui Vitamílio É o que está mais em conta 1,95 Olha o que eu encontro aqui, ó Flocão de arroz Sem grutos Não sei nem como é o gosto Desse flocão De arroz Vamos pegar aqui o meu De milho, né? Cuscuz para mim Tem que ser o flocão Se for aquele fininho Fica aquele cuscuz duro, né? Então O que não falta é flocão Aqui no supermercado Deixando essa partezinha aqui Não pode faltar o pãozinho O ovo francês O marido desejou comer Sanduva de fígado Ó Pega assim o moreninho Que eu gosto na ovo Assim, bem secinho Naquela casquinha Agora eu vou comer o meu Com queijinho E com manteiga Toda vez que eu gosto de fígado Não Eu gosto de fígado Bem passadinho Bem assadinho Pega aí Pãozinho francês Uma paradinha Para um lanchinho Olha o marido Mandou colocar churro E agora a gente vai pegar Um salgadinho Folhado, né? Então O churro é para a sobremesa Depois do salgadinho, né? Toda vez que a gente Vem aqui no mercado Aí O marido Sempre para aqui nessa Parte da lanchonete Para chegar a comer uma coisinha Bem que eu nem tomei café Eu tomei só com suco Então, pessoal Vamos agora Escolher aqui O salgado Olha aí, pessoal Eu escolhi um folhado de chá O marido Escolheu Uma empadinha E acredita que a empadinha Ela tem Marcada o nome Carimbada Achei tão interessante, né? Depois eu mostro É a primeira vez Que eu estou vendo Né? A Marcadinha Na própria massa Então Maravilha Quero Ela vai pegar uma aqui Para eu mostrar para vocês Interessante Não, pega uma só Assim É Então Já volto a mostrar para vocês Olha aí, ó Ela pegou uma Para eu mostrar para vocês, ó Como é interessante, ó Na própria massa Já vem, ó Carimbado, pessoal Camarão Frango Né? Interessante Olha aí, amor Não vê, não Vou ver qual foi o marido escolheu O marido escolheu Bacalhau Olha Tem a foto do bacalhau E o nome, ó Interessante Eu ainda não tinha visto, né? Então Eu adorei Professor, agora a gente vai, ó Lanchar Olha o marido ali Dá uma alô aí para a galera Alô, bacalhau Então Então Depois a gente volta Para finalizar as fotos Depois desse lanchinho Aquela paradinha, né? Já volto Mostrar para vocês A enfada De bacalhau Uma bichinha É Becheada, ó Delícia Uma bichinha Deu aqui, ó Uma morda E tem até um milhozinho Maravilha, viu? Quentinho Olha o marido Saindo, ó Que maravilha E o meu folheado De chá Na próxima Eu vou experimentar Essa Empadinha Né? Com o nomezinho Porque eu adorei Então Agora eu vou Lanchar E depois eu volto Terminamos O nosso lanche Agora Vamos pagar Cair fora Aqui do supermercado Chega de mercado Hoje Nesse domingo Vamos lá Já deixamos Do mercado Agora Vamos por aqui, olha Para pegar Essa fresquinha Aqui, ó Sem pressa Né? Curtindo Eu estava dizendo Ao marido Que Sábado e domingo Não é bom Ficar em casa Tem que sair Viu? Se é só de sábado e domingo Quero ficar em casa Sábado e domingo Feriados O negócio é curtir Pessoal Nem que vá No mercado Ou vá Né? Na pracinha Mas ficar em casa É ruim Principalmente Para as pessoas Que tem essa história De depressão Né? Estava vendo Um senhor Que estava lanchando Perto da gente Lá E chegou um amigo Ele só falava Em doença Falou que Depois da Covid Que ele pegou Ele não anda Daqui para ali Sem ter uma tonteira Né? Por aqui mesmo Gato Pela faixa aqui Aqui eu estou olhando Se vier alguém Eu vejo aqui De bicicleta E se vier na frente Eu também vejo Né? Aí a gente sai Da passagem É bem estreitinho Aqui Então O homem só falava Em doença É? Não podia ir daqui Para ali Que ele fica tonto E precisa andar Precisa sair Olha aí Vem uma bicicleta Aí Ó O ciclista Que saiu Tá mais novo Que a gente A prefeitura Que amplia Pode também Lugares para a gente Entender Que a calçada Não é segura não Alto e baixo E essas pedrinhas Portuguesas Com certeza Ela É Um perigo São um perigo Essas pedrinhas Às vezes estão soltas Outro dia Eu vim andando A moça chutou Né? Uma pedrinha Jardinzinho aqui Ó Maravilha Aqui ó Os prédios Estão adotando Esse canteiro Né? Estão organizando Para não ficar Aquela Aquela bagunça Vamos sair aqui Que agora Vem ali As bicicletas Vamos sair aqui Ah Mas aí A galera Saiu Então Deu passagem Para a gente Chegou para atravessar Já estamos Já chegando Aqui no Dona Lindor Está a tranquilidade Para cá Os bares Né? Ó Então tem uma rampinha Aqui O marido Puxa Eu já volto Ó Tranquilidade Chegando No Dona Lindor Já tem uma galera Ali Olha Para ensaiar E dança Não sei se é dança De rua Não sei se é galera De teatro Eles aproveitam muito Esse espaço aqui Para fazer Né? Essas atividades Vão voltando Vão voltando Para casa Com as cobrinhas O marido Ali Agora o que é que a gente vai fazer Guardar Né? E sair novamente Aí eu vou tirar essa blusa Que dá uma camiseta E vamos discutir aqui A praia O calçadão Enfim Né? Onde der Para a gente ir A gente vai aproveitar Esse domingo Que hora está quente O som Hora está aquela estilhada Melhor assim Para a gente entender Ali eu volto Massa E com esse ventinho então Ó Fica bem fresco No calçadão pessoal Vim dar uma olhadinha Aqui Ó Maravilhoso O marido levou as roupas Para casa Agora eu chego Troco essa roupa E a gente vem Ó Curtir andar Aqui no calçadão Parando em algum canto Né? Bom dia Maravilha Ó Galera aqui de bicicleta Hello Barraquinha Já funcionando Ó Aí eu não tenho Assim uma direção Né? Tanto faz Eu ficar por aqui Como ir pra lá Pra lá não E pra lá Eu acho Do lado da pracinha Eu acho Muito bom de tentar O gostoso é essa parte Aqui que eu acho Na minha opinião Eu tenho aqui O calçadão Largão Né? Não tem tanta gente Como O outro pedaço Já dá pra aproveitar Bastante E aí Eu já tô vendo Uma nuvenzinha Cara De quem já quer Deixar cair Uma aguinha Bom dia Galera aqui ó Da prefeitura Não muito satisfeitos Aí pessoal Olha a nuvenzinha Ó Né? Já formando Isso aqui Não vai impedir não Isso aí Né? Chove E para Vamos lá Vamos atravessar aqui No final Desarmer Esse vídeo Maravilhoso Esse domingo Tem todo jeito Ir na Mercado Nas compras Agora Mais tranquilo Já fiz Já fiz Em nossa obrigação Agora é só Inversão Passeio Por missão Hoje nesse Nesse Bairro maravilhoso Chamamos De tudo Já volto A finalizar a minha sessão Galera Só com sonzão Ó Que maravilha As meninas Sonzão Só no pagodão Aqui também tem pagodão Então pessoal Ficando por aqui Chegando em casa Depois do mercado Né? Vou preparar aqui Para sair Novamente